O vento subiu e o rumo perdeu-se no mar Cumprindo a promessa que nunca te ia deixar À espera de ti é a solução para o problema O futuro é a prova que o passado valeu a pena O vento subiu e o rumo perdeu-se no mar Cumprindo a promessa que nunca te ia deixar À espera de ti é a solução para o problema O futuro é a prova que o passado valeu a pena Eu senti uma vela quando entrei nesta relação A chama da minha vela aguenta, saiu do teu coração Já não devo ter prostitado, mas nunca entendi com os teus amigos Tinhas todo o tempo do mundo, mas tempo não cura cicatriz Somos o vento, somos as rodas, somos a pôr Só não foste do mapa, porque não há caminhos para o amor Tu és vida, eu sou a morte, a tua retina Tu eras a flor perto do lá que a imagem te reflete E tu continuas, eu sou garrafa com segredos Perdida nos mares, tu és a força Sou o grito de saudade para voltares És o sol, és a lua, és a esperança a desaparecer És o tempo que o momento te leva a correr Tu és perfeita, eu nem sou a profeccionista E se não te digo, te amo É porque deve estar à vista, está distante És a muralha que nos dispara A amizade era tão forte que não consegue derrubá-la O vento superou e o rumo perdeu-se no mar Comprindo a promessa que nunca te ia deixar À espera de ti é a solução para o problema O futuro é a prova que o passado valeu a pena O vento superou e o rumo perdeu-se no mar Comprindo a promessa que nunca te ia deixar À espera de ti é a solução para o problema O futuro é a prova que o passado valeu a pena Mas faltam palavras, confiança da tua parte Sou tão insistente que já evito enfrentar-te Ou de que me digam para seguir que sou forte para deixar-te Se realmente fosse, conseguia desafiar-te nos escudos Eu sou a segurança, senti-me tão seguro E quem espera sempre alcanço os poemas Faço de ti a minha poesia Eram eles que me ajudavam cada vez que te perdia Tu eras minha, eu sentia e guardava Toda a esperança que me desse era a alegria que não partilhava Só tu me mudaste, só tu me fizeste Foste a folha do meu caderno que voou e o meu coração não agarrou Corre atrás de ti, o vento é mais fraco que eu Até podes ter me dado, mas o pirra permaneceu Sabes quem sou e também sabes como é que eu era És o tempo que demora a voltar, eu sou o relógio que ainda espera O vento superou e o rumo perdeu-se no mar Comprindo a promessa que nunca te ia deixar À espera de ti é a solução para o problema O futuro é a prova que o passado valeu a pena O vento superou e o rumo perdeu-se no mar Comprindo a promessa que nunca te ia deixar À espera de ti é a solução para o problema O futuro é a prova que o passado valeu a pena O vento superou e o rumo perdeu-se no mar Comprindo a promessa que nunca te ia deixar À espera de ti é a solução para o problema O futuro é a prova que o passado valeu a pena